Opa, que caduja o estúpido! Opa, que caduja o estúpido! Opa, que caduja? Opa, que caduja? Opa, que caduja o estúpido! Opa, que caduja o estúpido! Opa, que caduja? 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 Aha, qua si sa un po' meglio, eh? Cacchio de freddo, oh! Qua se está melhor, só faz um freddo, cara! A Cacchio de freddo, oh! A Cacchio de freddo, oh! A Cacchio de freddo, oh! L'abbiamo ritrovato! Cazzo, disperso, l'abbiamo trovato vivo! E che cavolo! Stavolta ha funzionato! E mi sono stancato di meno!